Mandar um salve para Vitor Teixeira, Vitor, depois não só o Vitor, mas eu recomendo a todos vocês aqui que dêem uma olhada em duas playlists aqui do canal. Dicas para iniciantes e também de dicas e táticas aqui do canal. Vocês vão pegar muita dica legal nessas duas playlists. Nesse vídeo aqui, eu vou até falar algumas coisas repetidas de outros vídeos. Na verdade, esse aqui é um copilado de dicas aqui justamente para ajudar a galera que gosta de jogar em time fraco. Porém, não tem moedas e tal para gastar, não tem dinheiro para ficar gastando moedas, enfim. Até o Servo Milionário Galáctico aqui, dê uma olhada também nessa playlist de Servo Galáctico Milionário. Tem gente que não tem condição de gastar. E também, muita gente é raiz como eu, não gosta desse negócio de noob. Jogador de errar que não sei das quantas. 3 bilhões no Flamengo, 50 bilhões de reais no Vasco. Todo mundo com overall de 99, qualquer pereba com 100 de overall, muito melhor do que Messi e Cristiano junto, enfim. Exagerei um pouco aqui. Mas dê seu like, inscreva-se por aqui, ative as notificações e preste atenção nessas dicas aqui. Vai te ajudar demais, bora lá. Como começar bem em qualquer time. Bom, primeiramente, eu vou falar aqui de uma coisa que muita gente não sabe, por incrível que pareça, muita gente não sabe disso. O desempenho do time aí na vida real faz total diferença no seu modo carreira. O Everton atualmente na vida real está aí brigando para não cair. Está entre os 4 últimos aí da competição. Claro, isso está influenciando aqui, mas como? Veja que eu coloquei uma tática muito boa, porém estamos em décimo colocado. Eu coloquei aqui a 4-5-1 milagrosa. Qualquer um que não entende muito bem do jogo, uma hora dessa já estaria querendo largar o time e tal. Aqui eu posso até largar o time, mas por questão de interesse mesmo e tempo de jogar. Mas uma pessoa que às vezes tem interesse de jogar no Everton poderia muito bem desistir, desanimar por não entender isso. Primeiramente, influencia, a vida real influencia no que acontece no game. Como? Os jogadores flopando, por exemplo, chateado por não estar mais envolvido. O jogador pode muito bem dar decepcionado desempenho, quer jogar no clube maior e etc. Vai afetar muito, é preocupado com a missão do clube, né? Isso aí, essas coisas aí vão afetando muito o seu time. Vai afetando o jogador que vai afetando o seu time. Por exemplo, o Pickford foi um cara que deu isso aí e eu acabei vendendo. Esse aqui, veja, esse Calvert. O Calvert preocupado com a ambição do clube e aí eu acabei afastando ele. Veja aqui, veja que eu já vendi uns caras aqui. Inclusive o Pickford, o Pickford está preocupado com a ambição do clube e eu acabei vendendo. Por que eu acabei vendendo esses caras? Justamente para ter no time só quem quer jogar, só quem realmente está afim de jogar no time. O que é muito bom, que faz total diferença. Esse cara aqui ainda dá para aproveitar, colocar ele mais no time, pode ser que ele joga bem e tal. Ele não está jogando porque ele lesionou e aí ele estava lesionado, não tinha como jogar. Agora que ele ficou da lesão, dá para recuperar. Agora quando o cara está insatisfeito, quer jogar no time maior, preocupado com a ambição do clube, indefinida, etc, qualquer definição aí que o cara tem, que não está ao seu alcance, se livre desse jogador que realmente ele só vai atrapalhar. Veja, estamos aqui na Premier League, que é a liga mais forte do mundo, num time que muitos caras aí estão bem zicados e o nosso aproveitamento não está muito bom, mesmo sendo uma tática muito boa. Se não fosse uma tática muito boa, nosso time estaria ainda muito pior. Isso que é isso que muita gente às vezes não tem. Eu contratei uns caras aqui, veja que eu não tenho muito aumento, então o que eu fiz? Eu marquei mais amistosos. Poderia estar bem melhor nessa temporada, porém eu não estou. Por quê? Porque a maioria desses empates e derrotas aqui em resultado negativo foram em partidas rápidas. Mas por que eu fiz essa maluquice? Justamente para mostrar para vocês aqui que partida rápida na primeira temporada não é uma boa opção. Claro, quando seu time é muito forte, uma St. City, um Liverpool, um Arsenal, um Real Madrid, um Bayern de Munique, aí sim você pode fazer aí bastante partida rápida, até na primeira temporada sem problema. Principalmente em times da Premier League é complicado você fazer tanta partida rápida. Veja que eu empatei seis vezes, perdi três. A maioria desses empates e derrotas foi na partida rápida. Claro, ainda tem a questão da vida real. Muito diferente você pegar um time que está bem na vida real do que um time que está mal. Como eu falei, a vida real influencia muitos times aí dentro do SM na primeira temporada. E o que mais que eu faço quando eu assumo o time? Eu me livro dos caras que não vão render, que não querem render e tudo mais. E aí eu acabo trazendo, muitas das vezes, jogadores sem contratos para tapar buraco. Sou um time muito fraco. Além de usar para tapar buraco no elenco, eu às vezes trago o cara aí para ser titular. Não é o caso aqui. O caso aqui é realmente trazer jogador para ser banco, para ser reserva, não ter buraco no elenco. Por que não ter buraco no elenco? Justamente para o seu time não sofrer mais ainda. Quando você tiver jogador lesionado, jogador muito cansado, você realmente ter opção no banco. A primeira temporada, se você for mal na primeira temporada, mesmo jogando em partida normal, em time fraco, mesmo usando uma tática muito boa, você não deve desanimar porque isso é normal. Isso é do motor do jogo. A primeira temporada, ela realmente é muito difícil. Como eu já falei, eu monto um time aí só de jogador que quer jogar. O João Paulo, por exemplo, é um cara bem barato, trouxe para o banco. Esse cara aqui não foi caro. Por que? É interessante que você traga jogadores aí baratos justamente para o dinheiro render. Eu não vou ganhar nenhum título nessa temporada, porém, salário baixo, pouco salário, pagando pouco salário, que eu já me livrei de um monte de jogador, tem pouquíssimos jogadores aqui no time. Então o dinheiro vai render. Já tenho aí 41 milhões até o final da temporada e acho que dá para chegar nos 100 milhões ou próximo dos 100 milhões. Próximo dos 100 milhões aí é bem tranquilo. Basta vender esses caras mais velhos que tem aqui no time, que não são poucos, na verdade. Basta vender esses caras mais velhos do time e aí comprar jovens promessas. Comprar jovens promessas e não dá show. Claro, jogador que não se entrosa, um ou outro aí com 86 de entrosamento, é legal você usar. Não é legal, mas dá para você usar. Mas tem um monte de cara que não é entrosado, não é legal usar. Veja que todos os jogadores que eu trouxe, eles têm um entrosamento bom, têm um entrosamento alto. Isso faz total diferença aí no seu time, os jogadores estarem entrosados. Mesmo eles não renderem tão bem na primeira temporada, na segunda eles podem começar a render muito bem. E por último aqui, eu vou falar, por último e não mais importante, eu vou falar do melhor treinamento para a primeira temporada. O melhor treinamento para qualquer time, qualquer temporada, enfim. Mas para a primeira temporada, é essencial que você use esse treinamento. Pelo amor de Deus, pare de usar treinamento aleatório. Esse é o melhor treinamento aqui para você utilizar. Claro, se você não tem 4 slots, use tático, tático e aí você vai revezando com técnico e condição. Se você já tem 4 slots, é desse jeito aqui. 2 táticos, 1 técnico e 1 condição. Se você não tem 4 slots, é um tático, outro tático e aí você vai revezando condição com técnico. Então esse aqui é o melhor treinamento de 4 slots. Se você tem 3 slots, basta você ir variando o seu outro slot com técnico e condição e sempre deixar um tático aqui, outro tático ali no último slot. O último slot é o último espaço. O espaço quer dizer, o espaço quer dizer, o espaço quer dizer, enfim. Então, faça isso. Faça isso aqui para entrosar o seu time rapidamente, junto com os amistosos. É interessante você marcar mais amistosos para subir a moral, entrosar o time, principalmente os caras aí que você vai trazer para tapar buraco no elenco. Se você troca o time inteiro, assim como eu fiz no Mastronite Barcelona, tem que marcar provavelmente todos os amistosos, geralmente todos os amistosos para resolver. Dependendo das mudanças, você marca ali mais 2, 3 amistosos já dá. E claro, eu já falei dessa questão, eu vou falar, quer dizer, na verdade o treino era a última dica, a última dica aqui, dica extra, né? Na verdade o treino seria a última dica, mas eu dou uma dica extra aqui. Academia e olheiro, cara, olheiro, tá, você pode usar o olheiro para não errar e tal, só que às vezes ele também erra, então ele acaba sendo inútil. Se você vai ter muito grano contratar a cara jovem, vai aproveitar o seu contrato, não tem problema você errar na contratação. Claro, ter dois caras ali, um cara com 86 de entrasamento, não atrapalha. Não é o ideal, mas não chega a atrapalhar. Agora você ter um monte de cara com 86 de entrasamento, realmente vai acabar atrapalhando demais. Então, o olheiro é uma coisa inútil, porque o olheiro vai começar a ficar útil lá bem mais para frente para gastar seu dinheiro. Então não gasta dinheiro, claro, pode investir aí no rede de olheiro depois. O ideal é você investir primeiro no campo de treino e zona do clube. Se você vai contratar só jogador que tenha interesse no seu clube, não faz muito sentido você ficar invertindo em rede de olheiro. Tem gente que fala que a base não é boa, a base não é horrível. Até começava a vir jogador bom na base, já passou um monte de tempo, enfim. Os caras que vão vir bom na base, eles nem vão evoluir assim. O seu time vai ficar emprestando, às vezes só para vender. Dá para fazer um caixa, mas você já vai ter gastado muito tempo, dinheiro, dinheiro que dá para investir na zona do clube no treino. E também dá para investir em contratação e em jogadores sem contrato. Os sem contrato servem como uma base para você. E se você contrata um monte de cara, joga, a maioria dos caras que o contrato é jovem. Eu recomendo a maioria, você contratar a maioria de jogador. Jogador de 20 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos para baixo. Esse é o ideal. Principalmente time fraco, não tem muita grana. O ideal é você contratar jogador jovem, porque o jogador jovem ainda vai evoluir, é barato, né? Então, seu time com muito jovem, ele vai ficando mais forte cada vez mais. Então, invista aí no campo de treino e na zona do clube. Eu já dei essa dica aqui várias vezes. Zona do clube, Special Facts é o melhor patrocinador, não preciso nem falar. Mas invista aí na zona do clube, que é baratinho e dá muito retorno. Quanto mais alto a sua zona do clube, mais dinheiro vai dar para o seu time. Então, dicas aí que eu faço. Claro, vez ou outra eu faço outra coisa de renovar o time todo. Isso é muito raro. E aí já outros 500. E aí vocês têm que ver lá os meus vídeos do Manchester United e também os meus vídeos no Barcelona, que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Os vídeos que tiver aí, qualquer vídeo aí relacionado com Barcelona ou Manchester United, dê uma olhada que vocês vão entender aí. Troquei o time todo, enfim. Mas o que eu faço realmente, quase todos os saves aí, seja no Brasil, seja onde for, na Europa, tanto faz, é justamente isso aqui que eu falei nesse time aqui. O Everton, ah, mas o time tá ruim e tal. Primeiro, primeira ligue. Segundo, que se dane, a primeira temporada tá ruim, ok. Alguns motores acontecem, outros não. A maioria dos meus motores caíram, isso aqui não acontece. Mas tá acontecendo, não tem problema. É por isso que você tem que entender o jogo pra você não ficar se frustrando. Ah, o time tá mal? Claro, o Everton é um time fraco pra primeira. O Everton é um dos times mais fracos da primeira. Então, ele tá em décimo? Claro, ele tá mal. Mas, em comparação à vida real, tá muito melhor. Na vida real, tá brigando para não cair. E para o elenco que a gente tem, ele não tá mal, ele tá bem. Neil Gaston tem muito mais elenco que o Everton. Liverpool tem muito mais elenco que o Everton. United tem mais elenco que o Everton. Aston Villa tem mais elenco que o Everton. Tottenham tem mais elenco que o Everton. Não dá nem pra falar sobre o Master City Arts, não tem como comparar o elenco desse time com o Everton. A única surpresa, na verdade, que é a única surpresa aqui, é o Ayrton que não tem um elenco tão bom. Mas, às vezes acontece dessas ebas aí. Veja que o nosso elenco aqui não é tão melhor do que o Nottingham, não é tão melhor do que o Volshampton, não é tão melhor do que o Brighton, que tem a Sufati, tem uns caras aí até interessantes, João Pedro, enfim. Veja que o nosso elenco não é tão melhor do que esses que estão embaixo, mas o nosso elenco é bem mais fraco do que esses que estão em cima. E claro, você tem que ir parceiros. Como eu falei, eu fiz umas partidas rápidas aqui só para vocês verem essa questão aí. Se eu não tiver sempre partida rápida, certeza que eu estaria aí oitavo, sétimo, oitavo, sétimo, quem sabe quinto, enfim. Eu fiz umas partidas rápidas até para mostrar, demonstrar essa parada aí para vocês, que realmente a partida rápida na primeira temporada não é interessante se o time flopa mais em partida rápida na primeira temporada. Se você não acredita aí, faz o teste. Pega o Everton, joga só a partida rápida na primeira temporada, depois pega o próprio Everton e faz a sua partida normal. Qualquer time dá para fazer experimento, você vai entender. Partida rápida é mais para você ganhar tempo, mas você perde em precisão. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Quem prestou atenção, conseguiu perceber, muita coisa conseguiu aprender, muita coisa aí. Fui, e até a próxima. Obrigado pelo like e pela inscrição. Tamo junto! Tchau, tchau!